A Bancada Fretilin considera a política e a evicção no despejo administrativo e a capital dele a ter os povos. A Bancada Fretilin e o Parlamento Nacional preocupam a comunidade neve ser vítima da política governante quando a evicção no despejo administrativo e a capital dele. A política refere favorecer o grupo e dar o interesse de roteiros povos. A Bancada Fretilin continua a dizer que o governo prepara o fato indigno para o povo antes de fazer a evicção. Liga para o assunto evicção, expulsão, despejo, penguxirão e penguxurão. A Bancada Fretilin, o povo, pelo menos a cidade de Irinei, 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 e perde a nossa atividade econômica, se sustenta a Sérinei Moris. Também é que o povo pode ser, tem que até que lá, se deve gostar, se deve expulsa, se deve fazer a evitação, se deve preparar a evitação, se deve fazer a evitação. e acalmai. O governo se considera a cidadã e o que se dignifica a cidadã e o que se sente que mora no seu ritmo. O vice-ministro do assunto parlamentar, Adairi Tugú, esclarece que o governo da Ciel, e se o se atua, se continua a identificar com a comunidade, se ocupa o espaço público cira e o território tomat, não é o que for risco do governo cira tuiru. Agora o processo que se implementa, se adianta o Sr. Membro do Governo Relevante, já que eu quero fazer a compensação da Comunidade da Liberta-Rostona e da Estrada e da Estrada e da Clara, que é a Santa Ana, que é a ex-Pasar Sengol, que é a Bidau, o que é o Sr. Lutang inclui a Estrada e da Estrada e da Estrada, nós envolvemos entidades relevantes para a levantamento, onde é a condição, se a faz grupo todo e a Estrada e da Estrada não tem, onde é a levantamento, cada um para uma, onde é a condição atual, onde é a possibilidade preparativa, se a gente vai ter a apoiar uma turquia, e também que o Ministério Relevante seja e que o Ministério Relevante seja ou que o Ministério Relevante seja quando a gente tem a evitação para a gente. A gente tem uma notificação que a gente tem que cumprir promessa com a recuperação. Luciana Meral, Rafael dos Reis, ZMN.